E hoje, mais uma vez, pedindo um delivery especial, esse sugestão, na verdade, foi quase um pleito, entendeu? De vocês, só faltou chegar a carta aqui em casa, mas pedindo pra eu escolher a parmegiana em três lugares, assim como eu fiz o vídeo do picadinho, logo que a gente começou a fazer os vídeos, né, dessa sériezinha de delivery. E aí, gente, como o filé de frango, a parmegiana, vejam bem, não é filé mignon, tá? Não é filé tipo carne. Pedir filé de frango, que é o meu preferido. E é uma coisa que todo mundo gosta, o que eu resolvi fazer? Pedi três em restaurantes que eu nunca pedi e com preços diferentes. Então a gente pode comparar como chega, como vem, qual o preço, pam, 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 encaixa no bolso de todo mundo. E, obviamente, o sabor, que pra mim é o mais importante, onde eu vou gastar o meu dinheirinho. E é isso, gente. Tem três opções aqui, vou mostrar pra vocês cada uma delas e falar o preço. Pra começar, gente, esse aqui é da Estilos Panificadora. É uma padaria, eu já morei perto dessa padaria e eu adorava o pão na chapa com o requeijão deles. Então, trouxe pra mim um negócio meio afetivo. Eu falei, nossa, eles têm a parmegiana? Vamos pedir de lá pra mostrar pra galera. E o preço dele foi muito bom. Um filé de frango à parmegiana, R$29,00, que é esse aqui. Ele não tá tão bonito, veio um arroz em cima e tal, uma confusão, assim. Mas a gente vai experimentar e vai saber se é gostoso. O preço eu achei mara, R$29,00. Eu achei bem servido. Vamos ver, queridos. Vou pegar uma batatinha. Todas as batatas chegaram no murcho, eu tô falando. Mas vou focar no frango. Esse aqui, eu até achei que o arroz veio soltinho. É um arroz soltinho, vamos já provar ele. O problema é que ele veio todo em cima do frango. O arroz tá bem solto, mas ele não tem muito tempero. O que eu já senti falta de cara é que, assim, tudo bem, o queijo esfriou. Mas não tem muito molho. E eu acho que o frango à parmegiana, ou tudo que é parmegiana, o molho dá um lance, né? Porque você pede, geralmente é arroz, batata e frango, né? A parmegiana. E vem bastante molho, aquela coisa pra deixar suculento o prato. Nós vamos ver. O frango tá empanado. Depois, né, com o molho de tomate, o queijo. Eu achei, assim, um ponto positivo. O frango tá macio. Poderia tá meio seco. Ele tem mais ou menos um dedo, assim, de espessura. Vou tentar virar pra vocês. Então, assim, apesar do frango não ter molho, tá vendo? Não veio com molho. Eu botei tudo aqui. O queijo grudou todo o arroz. Então, eu achei isso meio ruim. Mas, por R$29,00, assim, a batata, né? Eu acho que poderia ter dado uma aquecida aqui, botada no forno pra ela dar um sustinho e voltar. Mas, vamos focar no frango. Eu achei saboroso, eu achei gostoso. Então, eu achei que pelo preço é justo, né? Um prato legal de R$29,00. Mas, eu acho que tá dentro das expectativas. Não adianta a gente querer pagar R$29,00 num frango à parmegiana e, tipo, achar que vai ser o melhor da sua vida, né? Então, eu considero ok. Vamos pro próximo, que eu quero falar o preço e mostrar como que ele veio. Esse segundo frango à parmegiana, gente, eu contratei aqui, ó, no aplicativo, comidinhas da voada, ó. E aí, veio, na verdade, o comidinhas da avó Lídia. Deve ser o quê? As vovós se uniram, fizeram, né, um restaurante. Brincadeira, gente. Não sei se é franquia, não importa. Mas, o fato é que tava com uma super promoção. Duas vezes por um frango à parmegiana. Que o preço, normalmente, seria... Ah, isso mesmo, ó, seria R$79,80. Então, eu achei que, tipo assim, tava por um desconto muito bom. Dois por um, tava saindo R$42,90. Gente, tá confuso esse negócio aqui, mas eu paguei R$42,90. É, um desconto de R$47,80. Enfim, dois frangos à parmegiana, duas porções. Vocês viram, vão ver aí. Mas, assim, gente, não é um frango grande. É um frango pequeno. O queijo é, tipo, uma fatia de queijo em cima. A batata. Mesmo nível do outro, da Stylus, da padaria. O arroz, eu achei que ele é meio unido de venceremos. Sabe aquela coisa grudada, assim, ó. Vamos ver o sabor dele. E também não veio com molho. Assim como o outro da padaria Stylus, não veio com molho também. Um arrozinho. Fraquíssimo, gente. Nossa, eu não gostei. Arroz unido, venceremos uma papa. Roroso. Ai, gente, desculpa, mas esse sabor tá muito ruim do arroz. E o frango, vamos ver. Esse aqui, gente, essa promoção dois por um, já entendiu o porquê dessa promoção, né, filho? Vamos reclamar, que direito do consumidor. Também veio empanado e tal. Frango é menor e menos suculento. Porque até no preparo, muito pouco molho de tomate. Pouquíssimo, na realidade. E é um frango mais fino, ó. E apesar de ser fino, ele tá mais seco. Faltou a suculência do molho de tomate, né, gente? Vamos ver. Esse aqui, tudo bem que por R$42,90 comeriam duas pessoas. Mas, eu acho que pela qualidade do outro frango parmegiano da Estilos Panificadora, a padoca raiz maneira, eu preferi. Sem dúvidas. O arroz tava melhor, a batata igual. Batata igual. Agora, o frango fraco. O frango tá mais seco, não tem molho de tomate, um queijo jogado em cima. Então, o outro tá ganhando. Ganhando no preço e na qualidade. Vamos pro último, que é o mais caro. Mas é o mais bonito, viu? Pra quem come com os olhos. Deu até falando de boca cheia. Tá melhor, vamos ver. Terceiro e último, frango parmegiana. Esse é do restaurante O Mineiro. Não sei se ele só tem delivery, não sei, não conheço realmente. E esse custou, gente, a meia. Pedi a meia porção, mas vieram dois filés de frango. Bom tamanho, grande, tipo, maior que uma mão minha, assim, fechada. Duas unidades de filé de frango, ou seja, pra duas pessoas 76,90. Meia porção com... Vocês não tão me entendendo. Esse daqui, gente, eu vi aqui no aplicativo, achei que era só o arroz, a batata e o frango. Veio salada, veio feijão e, tipo, muito volume de comida. Então, assim, visualmente e em termos de quantidade de comida e preço, a princípio ganha. Vamos checar o sabor, né? Porque imagem não é tudo. Ó, gente, esse daqui, o arroz eu já achei bem mais soltinho. Veio com bastante molho. Além, né, de dois frangos, veio com bastante molho. O arroz foi temperado, viu? Soltinho, temperado. Já me ganhou. A batata eu tenho quase certeza de que tá igual, porque a imagem dela diz tudo. Não tem jeito. Batata... A batata realmente dos três é igual. Não vai ser o nosso indicador de decisão. Vamos provar o frango. Olha como o molho faz toda a diferença, gente. Já deixa mais suculento. Entendeu? Mais interessante. Tá cheiroso, tá temperado. Vamos ver. E o que eu gostei também? Que o queijo, não é uma fatia de queijo. Queijo ralado. Teve um cuidado pra derreter o uniforme. Derreter maneiro. Se espalhando por todo o frango, entendeu? Isso que é um negócio de qualidade. Hum! Ó, gente. Eu vou até comer mais um pedaço, mas assim, já temos um vencedor, né? Tá na cara. O tamanho do frango. A espessura. É o cuidado. O molho de tomate tá temperado. O queijo ralado. O arroz temperado. Ah, batata gente finge. Mas assim, em relação ao preço, é como se saísse R$76, né? Que eu falei R$76, não vai ter quatro. Tá, como se fosse R$38 o prato. O da Estilos Panificador era R$29. Então tá, R$30 pra R$36. Sendo que você tá pra R$38. Sendo que duas pessoas e qualidade melhor, com certeza o mineiro ganhou, né filho? Vamos falar aqui pra galera. Gente, eu acho que como sugestão, inclusive meu marido adora frango parmegiana e volta e meia ele fica, ah, onde eu vou pedir, onde eu vou pedir, onde eu vou pedir. Só pra de porcaria. Porque ele não tem paciência. Mas eu já vou escolher aqui como meus favoritos esse mineiro. Porque eu achei o preço bom, saboroso. Comparativamente com os outros dois que a gente experimentou, três restaurantes que não são conhecidos, populares no sentido de todo mundo ir e tal. Então achei que era uma ótima opção. E é isso, gente. Eu tô satisfeita. Vou mandar ver nesse daqui. O que sobrou eu vou comer no jantar, obviamente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amei a sugestão de a parmegiana, que eu sei que vocês também piram. Tem várias outras ideias que vocês estão mandando. Continuem comentando. Compartilhem. Se inscrevam. Deem um like. E é isso, gente. A gente se vê no próximo. Me deem uma moral aí. Me sigam no Instagram também. Golteo tá pedindo. E é isso aí. Fui. 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 Fui.